Resumo do capítulo 6 Naquela noite, o rei perdeu o sono e por isso leu sobre a trama contra ele. Na verdade, Deus estava conduzindo toda a trama. Por outro lado, enquanto Amã veio perguntar sobre enforcar Marduqueu, o rei disse a Amã para homenagear Marduqueu. Em algum momento de atenção, Marduqueu, Mordecai, fez uma boa ação. Aparentemente, isso ficou esquecido. Acontece que nenhuma boa ação entra no esquecimento para sempre. Num momento extremamente oportuno, o rei resolveu honrar a atitude patriota de Mordecai. Nós temos que fazer coisas boas sem esperar recompensa. As boas ações são o fruto de uma vida vivida em gratidão a Deus. Entretanto, nossas boas ações sempre serão recompensadas, ainda nesta terra ou mesmo na eternidade. Fazer o bem é sinal de que fomos transformados pela graça redentora de Deus. Um abraço para você e um excelente dia. Um abraço para você. Um abraço para você. Tchau.